Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeozão, vou mostrar pra vocês como que tá a Fã 600R e mostrar as novidades aí, será que a gente deu jeito? Vai ligar ou não vai ligar? Bora pro vídeo! Estamos aqui na sala nova rapaziada, e olha quem tá lá ó, é ela moleque, é a Fã, isso mesmo, olha que legal que ficou aqui rapaziada, olha o coelhão lá Olha o demônio! Corre! É um diabo! Rapaziada, tá dando um pouco de eco aqui porque, né, não tem nada aqui embaixo ainda e eu tô sem o microfone aqui, tô sem o gravador, eu acho que então o áudio pode ser que fique um pouco ruim aí mostrar pra vocês como que ficou aqui ó, como que tá ficando, ó, falta pintar esse portão ainda falta colocar o ralo aqui, que já quebrou o ralo que tinha aqui, mas ó, tudo limpinho, tudo pintadinho rapaziada e tá aqui a menina, ó, tá solitária aqui rapaziada pra quem não conhece esse local aqui, esse local aqui, é um estúdio de gravação que eu fiz ele pra gente gravar os vídeos aqui embaixo, vai se feio colocado aqui ainda e a gente vai mostrar todas as montagens dos projetos aqui embaixo rapaziada aqui o tirão já tá funcionando, mas ainda falta exaustor e falta isolamento acústico ali ainda e a gente vai conversar com o outro lado, se deu ou não deu certo vou mostrar pra vocês aqui o que falta e como que tá ela ó, pode ver que ela tá do mesmo jeito ainda, tá toda montada a gente não colocou os bacalhau ainda, certo rapaziada? mas a motinha tá aqui ó, filézinha, vamos ver o que Cauê tá aprontando ali eu já falo aqui com vocês já e aí Cauêzão, como que tá o dia aí, essa bisoca aí? hoje vai ter um pega de dinamota, ó vai ser hoje? só montar aqui ó, ó pum vê que moto que vai correr mais? da minha mulher ou você da sua mulher? ah pá hein, mas nós acelerando ou elas acelerando? acho que elas também não, né? ah, minha mulher, ela veio aqui o dia inteiro, acho que ela acelera essa bobota aqui, hein? tem que ver se a sua acelera, hein? vai, vai ia ser mais da hora, hein, mano? rapaziada, o que vocês acham? é colocar ó, a minha esposa e a esposa do Cauê cada um com a sua vida aqui no dinamito e ver qual que tem a... 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 qual que é a vida do toque? da tocada? ah, mas em sua opinião, e se eu trocou o cabeçote da minha? pô, louco, não, é original não, não tem que ser original bis 2012 versus 2020 o pessoal da minha esposa é uma bis 2020 esse aqui é uma bis 2012 só tem que falar a gente já deu pau em 150 não é, aqui não tem ação, aqui não tem piloto é, 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 alguém já morre é isso aí, rapaziada, ó a sala ainda vai, vai ganhar os exaustores ainda e o isolamento acústico, as portas aqui que não tem ainda então já tá tudo providenciado, mas vai demorar um pouquinho ainda é tem que ter paciência tem que desenvolver um sistema isso, olha lá é profissional, velho, é profissional é, é, é profissional mas, mas, mas já tá funcionando dá uma ligadinha pra galera ver aí que já tá funcionando o negócio pra quem não assistiu o último vídeo aí, ó é, bateria, a moto tá parada, uma moto já perdiu ah, a moto tá parada, né mano no quesito funcionamento, já perdiu olha lá, rapaziada ele tá fumando? fumando a moto também, a moto tá cinco meses parada o máximo que vai acontecer é fumar mesmo dá um joguinho primeiro aí olha aí, rapaziada, ó ó é doido tá bom, tá bom vamo lá, vamo lá, vamo lá pra fã lá pra descente, descente desliga essa bobota aí, desliga tá bom se alguém quiser ver, tem que deixar nos comentários é isso aí, rapaziada é isso aí rapaz, só quero ver, mano ó, ficou bonito que eu ia sala? agora a bancada é com cê, hein as bancadas é com cê agora, hein é uma empresa aqui que dobra as chapas de ferro quando eles dobram as chapas de ferro bonita cheia, ó vai fazer uma bancada fora, fora, tudo aqui? três bancadas, né? tem muitos projetos aí, eu não sei o que é aqui é vai fazer uma bancada com eu, eu não sei o que é aqui pra nós dar procedência no bloco, alto giro imagina mais imagina mais, não esqueça o que é isso aqui, mano? ô migão, ô migão olha aí, mano tá me tirando que doido ai 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 hein mas nós três que mostramos um logo lá vamos dar nosso motor hum cada um na bancada é, isso da hora, né? o câmera vem aqui, ó filmando bem é vai cair aí isso então é isso aí, rapaziada ó, mano, mas dá pra fazer no próximo vídeo já amanhã dá pra najeitar a bancadona, não dá? já vai entregar hoje, né? então é isso aí, rapaziada a gente vai fazer a bancadona aqui, ó e os vídeos vão ser gravados aqui embaixo, mano vai ficar muito mais top, rapaziada que o negócio tá bonito e a fã, Cauê? tá foda, né mano? vamos dar uma notícia pra galera agora ou não? notícia não é legal rapaziada quando vem notícia da fã por enquanto não tem notícia boa é só notícia ruim o Paulinho entrou em contato com nós e falou o seguinte Henrique não deu certo não conseguiu desbloquear a central pra tentar pra desbloquear o code lá, né? pra fazer a moto ligada não conseguiu, mano qual que é a solução agora? a gente tem duas opção uma é ligar em alguns manches e comprar tudo tudo de novo a central a senna e o o chave ou comprar a fulltec a fulltec, mano vocês sabem que é caro vai pagar a partir de uns 4 pontos e ó esse ônibus aqui eu acho que vai pagar 1.500 pra ele o pessoal falou 1.800 não na parte aí de 1.500 a 1.800 rapaziada e como a gente tá com um pouco de pressa vai ser mais rápido a gente comprar a central com as paradas aqui que tá precisando pra ligar a moto já pra não funcionar já pra não funcionar essa moto essa moto já tá 3B já aqui montada poeirando e não consegue fazer ligar ou pode ser energia então é isso rapaziada a gente vai e essa ai não é uma sugestão e alguma coisa aqui dele não tem não uma luz a luz é essa fi ou a fulltec precisa ver uns caras uns caras lá na na praia que abre um carro com um controle assim ó esse controle assim precisa assim você tá passando e o cara desativa seu controle e ele entra no seu carro e a mão cê é louco né aí um filho da peste dessa não vem aqui e não consegue ligar a moto não consegue ligar a moto aí nós chega e puxa tudo com o dedo de ferramenta e ele ligou caramba viu mano rapaziada é se vocês aí tenham conhecido algum amigo de desmancha quiser fazer uma ajuda pra nós aí mais pelo menos uma paridade eu queria que tivesse alguém no desmancha que mandasse patrocinar-se nós rapaziada numa central com consumir um conjunto funcionando um conjunto de ignição da moto pra funcionar porque mano foi já foi dinheiro e vai que gastou meu dinheiro sai louco meu dinheiro acabou não tem mas dinheiro pra nós não rapaziada ó já foi dinheiro no motor já foi dinheiro nas rodas ó as rodonas bonitas ó foi dinheiro porque eu já mandei pintar o kit comprei outro tanque injetado pra funcionar a pintada foi caro né a pintada foi caro né a pintada foi caro né que demais ai que delícia ó eita pega eu não pintava uma pintada aqui não você que deu uma pintada? é deu uma pintada aqui eu não pintava também então ó só de ferro aqui gastou um monte de ferro a galera tava falando que não ia comprar de ferro foi fala pra galera ferro novo não tá pegando rapaz não tem um pé não fi ó o pé é rapaziada ó e o pneu tem cabelo o pneu tem cabelo fi o pneu ó o pneu tem cabelo o pneu zero ó moto sem placa ó até zero nem placa tem rapaziada ó olha como que tá a bobota serena ó foda tem a moto aqui só que anda pra trás e pra frente só no só no empurrando só no empurrando rapaziada o pneu não liga porque não tem os paranauê mano mas o paulinho acabou de dar noticia semana aí que não deu certo então a gente vai fazer aí as correrias e sair ligando nos desmanches amanhã mano eu tive essa noticia aí essa semana não tive tempo de gravar o vídeo também não tive tempo de ir atrás das peças assim e vocês tem realmente que a gente comprar rapaziada, se alguém tiver a central ou a parte da avenida, manda pra nós aí no patrocínio que a gente merece. Mas se alguém tiver também aí pra comprar o preço legal, dá um minutinho pra nós aí, entre em contato comigo que eu faço esforçando pra comprar essa parada aí. Preciso legal e justo, né? É isso então. Vamos ver se você manda alguém salvar mais nas peças da linha. Se vocês quiserem ver, eu sou esse aval de gore, 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 eu sou ele tirando o carro, eu sou ele tirando o aval de gore. E o Dinamon tá aqui esperando ela, rapaziada, ó. O Dinamon tá só esperando a fã ligar, ó. Tá aqui, ó. Só esperando a fã ligar. Assim que a fã ligar, o Dinamon vai encercer tudo aqui, fio. Quero ver o que que vai dar. Certo, rapaziada? Ó. Então a gente trouxe uma notícia da fã pra vocês ver aí. Pra vocês saberem como que tá. Porque o projeto daqui que a gente não mandou no projeto, é que não teve as peças pra ligar mesmo, rapaziada. Beleza? Ajuda nós aí. Vê se vocês tem o contato de alguém que tem essas peças, rapaziada, pra gente ligar essa onda. Nós até o próximo vídeo e tchau.